Música É a nossa trajetória, nosso tempo de seguir E o tempo segue adiante, pois ninguém pode impedir Música Foi como se fosse um canhão, depois da grande explosão Nada parou de girar, e a fia então me trouxe no ação Quando o tempo virou, pois não se anda no tempo Música Foi como se fosse um canhão, depois da grande explosão Quando o tempo passou a girar Já sem grátis montando, acabam sem direção Falta de coração Pois não se anda no tempo Mesmo sem ar, sem querer Agora o tempo passou a girar Música Houve muitas óperas, felices Cantanças, piluetas O astro rei comanda Dança de esparro planetas Para os astros Sigam teus rastros Pessoal do sol Música 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 Eu fui os maridos, os gêneros, e seu barco afeito é Uns chamam de homeninos, outros aos calor eternos Minha gente, não tem pernete, surgiu o homem Uns litros, móvios, mais remóvios, em caçã e coroal E tem um campo de remóvios, coragões e temporais Onde importa, para cópios, como bem dos animais Mas não é bem assim, é o que faz Diariamente, de animais, papel, ambiente, desequilibrado Ouvir, ralhar, amada, ao sol, ao ar Onde não ser o fim, é por gente viver o resumo É o que pergunta, pra mim, o som, e o que eu te usar Enfim, reciclar, a natureza vai gostar E agradecer em mim É por gente, não é pra pessoa Ouvir, perdoar, a vida, o som, e o que eu te usar Enfim, reciclar, a hora do mundo melhor A hora em frente, e nem acredita, e a missão é a doção A A gente não erra, confia os da terra, o futuro é a gente quem faz! A gente não erra, confia os da terra, o futuro é a gente quem faz! A gente não erra, confia os da terra, o futuro é a gente quem faz! Atenção, atenção, que essa é pra vocês, os pais dos alunos do quinto ano, fiquem de pé que eu concordo não agora, os pais dos alunos do quinto ano tem uma homenagem pra fazer pra vocês! A gente não erra, mas os pais dos alunos do quinto ano tem uma homenagem pra ter! Um bosque de flores com os amores cheios de beija-flores Os povos de paz todos nós quisermos Reis e marinhas, princípios e princesas A natureza vem também Vem nos abrondando, jovem de santo Vem nos abrondando, jovem de santo Ora se vem Todos os povos são doidos como os arco-líris Os povos de paz todos nós quisermos Cheios de beija-flores As listas de suas folhas não me vêm Eu quero vir ao cheiro, no fogo já que fez A primavera nasce e tudo outra vez Se vocês não viram, beijam o verão Vai cantando a lourão As listas de suas folhas não me vêm As listas de suas folhas não me vêm Mas nada é igual 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 Algumas milagrinhas, princípios e maravilhas Uma dimensão, paixão no coração Mas nada é igual Que isso é a partir dos maiores não me vêm Muito obrigado, muito obrigado Obrigado Atenção, um instante Que é pra todo mundo ouvir Uma história interessante Que não vai se repetir Essa história, nossa história Nossa forma de existir É a nossa trajetória Nosso tempo de seguir E o tempo segue adiante Pois ninguém pode impedir Foi como se fosse um canhão Depois da grande explosão Nada parou de girar E o que havia então Entrou em circulação Rodando feito peão Pois na ciranda do tempo Mesmo sem ar e sem vento Nada parou de girar Foi Sem vento Tudo passou a girar Em muitas órbitas Elipses Andanças Piruetas O astro Recomanda Dança E diz para os planetas Caros astros Se não meus rastros Eu sou o sol E a nossa esfera rochosa E a nossa esfera E a nossa esfera